Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje aqui mano, eu vou trazer mais um episódio da série For Fun, cara Dessa vez aí, eu vou tá jogando com essa nova AK Mano, depois que essa arma, que a galera viu que essa arma ia chegar, tava muita gente pedindo Destroy, mano, traz vídeo com o Akasarama Kazoo, traz vídeo com o Akasarama Kazoo E cara, tô trazendo aí, pra quem não sabe, como faz tempo que eu não trago essa série E eu vi que no último episódio que eu trouxe a série For Fun, tem muita gente perguntando, tá ligado? O que é que eu fazia nessa série Cara, essa série consiste em For Fun, tá ligado? Eu só chego e gravo eu jogando o meu For Fun, cara Aí no caso, eu joguei um Grécia, tá ligado? Eu jogo as partidas no meu dia-a-dia, cara E o Grécia é um mapa que eu jogo muito, principalmente cada um possui Que ultimamente eu tô jogando demais mesmo Porque é um mapa muito bom pra você treinar reflexo, treinar mira Tanto de Snipe como de AK Então, cara, eu peguei a AK aí A galera tá pedindo muito essa AK E eu falei, ah mano, vamos botar num Grécia aí Vamos ver o que a gente consegue fazer, véi Se você sair num Grécia, cara, 12 minutos aí, cara Deu pra fazer um fragzinho maroto Vocês vão ver aí no final da gameplay, cara Mas enfim, cara, vamos falar aqui da arma, né? Vamos chegar em enrolar e falar aqui da arma Essa arma você poderia adquirir ela Através aí da Copa For Fun Se você ficasse entre os três primeiros colocados, tá ligado? Você ganharia ela aí junto com a quantia de ZP que tem lá, cara Se eu não me engano, o primeiro colocado recebeu ela aí por 30 dias O segundo por 15 E o terceiro por 7 dias E o ZPzinho lá, né, mano? Ó, sobre essa arma Eu dispenso comentários, cara Não tem muito o que falar É AK, a galera sabe Minha opinião em geral da AK É aquela arma que, cara, eu com AK na mão Eu tô satisfeito, tá ligado? Pode vir quem for Mano, tô de AK na mão, tá ligado? Ela não tem... Eu não vi nenhum review dela ainda Mas eu digo a vocês aqui Com quase certeza que ela não tem nenhuma diferença da AK normal A diferença é que ela vai ter Só balas a mais e a skin diferente, tá ligado? Então, eu acho que não tem muita diferença Tem muita gente dizendo que ela ia ser um AK Como um AK de evento, tá ligado? Que você ia conseguir através de um esforço maior Que no caso era ganhar o campeonato Tem muita gente dizendo que ela ia dar o reload mais rápido Tem muita gente dizendo que ia ter um All Bang É, 100% Mas não, cara Se eu não me engano, é uma AK normal O que eu joguei, o que eu senti é uma AK normal, tá ligado? Só muda a skin E a número de balas Eu já peço desculpa aí, rapaziada Todas as pinadas É porque é como eu vi um dizendo a vocês, cara Eu, mano Eu não vivo treinando tanto, tá ligado? Ultimamente Principalmente por causa da escola esse ano Pra quem não sabe Eu tô no último ano da escola Então, eu tenho aula de tarde às vezes O negócio é muito puxado lá, tá ligado? E não sobra tanto tempo pra eu jogar quanto antigamente, tá ligado? Eu tô jogando bem menos Então, eu tô treinando bem menos E, consequentemente, as pinadas vão aparecendo, né? Mas, rapaziada Já dei minha opinião aqui sobre a arma Sobre o mapa Enfim Esse vídeo aqui, cara Ele ficou um pouco longo Então, eu não vou ficar aqui falando só sobre a arma, tá ligado? Eu escolhi um assunto Assim como no último vídeo E eu já quero avisar que eu ainda tô sem fone, tá ligado? Por isso que eu tô trazendo esses vídeos com comentários Com pós-comentário Porque quando meu fone chegar Eu vou trazer vídeos ao vivo Que eu sei que a galera gosta muito Mas, cara Por enquanto Que o meu fone não chega Eu não vou poder trazer Vídeos com comentário ao vivo Beleza? E, cara Deixa eu só esclarecer aqui Esse bagulho do meu fone Que tinha muita gente perguntando Pra quem não sabe Meu fone queimou, tá ligado? Meu headset queimou Mas o que queimou dele Foi só os fones O microfone dele Tá prestando, tá ligado? Então, foi o que eu fiz, cara Eu pedi outro Mas o outro, cara Quando eu pedi Ele enganchou Nos correios Na Receita Federal, cara E ficou lá um monte de tempo E eu pedi o reembolso do dinheiro Tá ligado? E agora eu vou ter que comprar outro Ou seja, vai demorar mais ainda Eu não sei Eu não tenho previsão De quando vai chegar Mas, cara Por enquanto que não chegar Eu peço desculpa a vocês Eu só vou poder fazer vídeo Pós-comentário, tá ligado? Ou algum vídeo Que não exija comentário Mas é como eu disse, mano Peço desculpa a vocês aí A gente Tô passando por isso aí no canal Mas, mano Isso aí Logo, logo vai se resolver Véi Vamos lá ao assunto Que eu disse que ia trazer nesse vídeo Como vocês já viram no título aí, cara É minha história em geral No Crossfire, véi Como eu conheci o Crossfire Como surgiu o meu Nick Strider Que tem muita gente Que pergunta isso, tá ligado? Como que eu aprendi a jogar É o que eu fazia Como eu treinava Mano Tem muitas dicas De como a galera Tem muitas perguntas Que a galera faz Sobre isso, tá ligado? Minha história em geral Do CF E eu vou tentar trazer Nesse vídeo aqui Vamos lá Começando Eu conheci o CF Através de onde, mano? Eu conheci o CF Com o Lucinalda A galera sabe lá O Lucinalda é um cara do clã E, cara No tempo Eu jogava Combate Arms Foi meu primeiro jogo de FPS, cara Eu nunca joguei CS CS 1.6 Muita gente fala Que eu fui sem infância Nos jogos de FPS, tá ligado? Mas eu nunca cheguei A jogar CS 1.6 Meu primeiro jogo de todos Foi o Combate Arms, cara Eu comecei no Combate Arms Com os colegas de escola E depois O Lucinaldo Pra quem sabe Que é um cara do meu clã Eu acho que a maioria De vocês conhecem O Lucinaldo Ele tem uma Lan House Aqui perto da minha casa E eu me lembro Que eu fiquei sem net Um tempo Aí eu ficava indo pra lá Jogar Combate Arms E eu levava o PC, tá ligado? Era, mano Por que eu falei? Eu levava o PC pra Lan House Lá E, cara Eu ia jogar Combate Arms lá E ele jogava CF O tempo todo Jogando CF Ele fez Faz uma conta aí pra turma Aí eu peguei Ah, velho Eu vou fazer Eu falava que eu não ia jogar CF Ia ficar continuando Jogando Combate Arms Mas eu, ah, mano Eu vou fazer uma conta aqui no CF Só de bobeira Mano E terminou que eu comecei a jogar Ele ficava lá jogando Fazia logo a ICF, mano Eu pegava, logava, tá ligado? E, mano Eu fui desapegando do Combate Arms E gostando de Crossfire E, cara Chegou um tempo Que eu me lembro Que foi quando voltou A internet aqui em casa Mano Aí eu baixei Crossfire E comecei a jogar, mano Eu comecei a jogar Crossfire E eu me lembro Como se fosse hoje Jogando Dispop E Discarlight, tá ligado? Mano Eu me achava o tal, mano Jogando Dispop E Discarlight Matando todo mundo Era do tempo que você fazia Dava um kill Tirava print, tá ligado? Mano Matei, tá ligado? E muita gente também pergunta Se eu sempre tive um FPS bom Isso é uma pergunta da galera Mano Não, velho Eu só tive O FPS bom foi outra fase Eu Quando eu comecei a jogar Eu jogava no notebook, cara Que o FPS era 20 15 Por aí, cara E Era difícil de jogar Eu realmente Eu assumo Porque, cara Quando você tem um FPS baixo É difícil sim de jogar, cara E tem muita gente que fala Que FPS não ajuda Cara FPS é claro que ajuda, mano Tem muita gente que diz que não Mas ajuda sim Isso é óbvio E, cara Eu me lembro que eu jogava O FPS era baixo Eu ficava instalando programa, tá ligado? Tipo o Razer Game Booster Ficava instalando um monte de programa Pra tentar aumentar o FPS Mas nunca resolvia Nunca dava em nada Aí, mano Eu me lembro que Foi Eu comecei a pegar Minha mãe Pra comprar um PC Mãe Compra um PC pra mim E eu já pensava Nessa época Em criar um canal E tal Aí eu Ah, beleza Eu juntei lá Um tempo Juntei um dinheirinho E tal Aí minha mãe comprou meu PC, mano Eu fiquei mó felizão, cara Meu PC Chegou Rodava Sempre rodou, né? Crossfire A 200 FPS, cara Então Tipo foi uma mudança monstruosa Aí foi quando eu me desapeguei Da SPOP Da SL Eu comecei a ver vídeos no YouTube, tá ligado? Ver a galera jogando Eu via vídeos Da galera jogando no CFNA Do Duck Do Do Famos, cara Que é uns caras Que muita gente pergunta Se eu acompanho Eu acompanho, cara Eu admiro muito Os caras, tá ligado? E Véi Eu ficava tentando imitar eles Muita gente pergunta Mano, como que você aprendeu Jogar assim? Eu acho que Tipo Tudo é fruto do que você fez Quando tava aprendendo E cara Eu acho que uma coisa Que conta muito também É você ver vídeos, véi Porque Eu ficava vendo os vídeos Do Duck Do Famos E cara Eu ficava tentando imitar eles Tá ligado? E Eu chegava na sala Tipo Eu me lembro que Na época Era só a galera jogando M4A1 Não tinha SDAK Porque não tinha Tanto esse bagulho De capacete Nem colete E cara Eu pegava Eu entrava numa sala Botava M4A1 Eu tirei Spop Comecei a jogar só de M4A1 E IAW Tá ligado? Que era as armas W-O-G-L E mano Eu ficava tentando imitar os caras Véi Pra onde os caras iam No vídeo Eu também ia lá Tentava fazer a mesma coisa E eu acho que foi assim Que eu aprendi Tá ligado? Eu olhava muitos vídeos De tutoriais também É Dicas De como controlar Recall De como jogar de Sniper Claro Eu acho que todo mundo Olha isso Tá ligado? E tem muita gente Que pensa que não serve Véi Mas véi Se vocês acham Que eu jogo Tudo foi fruto disso Tá ligado? Foi fruto de quando eu era Quando eu tava aprendendo Eu pesquisei Eu assisti vídeo Então cara Tudo isso Eu tô passando aqui pra vocês Pra tentar ajudar Tá ligado? Muita gente também pergunta Quanto tempo faz que eu jogo Cara Eu acho que faz uns dois anos Cara Que eu jogo aí É que eu tenho minha conta Faz três anos Mas que eu jogo mesmo Eu acho que faz dois Porque eu passei um ano Parado Tá ligado? Eu passei um ano Da minha conta parada aí Então cara Acho que ao total É dois anos que eu jogo E cara É como eu digo a vocês É Eu falei no último vídeo No último vídeo não Falei na gameplay da AK Da AK Uro Que foi a gameplay 70 Que você tem que treinar muito E cara Eu levava isso ao pé da letra Tá ligado? Eu quando vi os vídeos lá Do Famos Do Duck Moleque Eu ia pra uma sala Quando É como eu disse Eu ficava jogando só de QS Eu entrava numa prisão Fazia Eu vou dar só QS Eu só jogava de QS E foi assim que eu aprendi De De Rifle Foi a mesma coisa Na época Eu aprendi a jogar de M4 Tá ligado? Toda Eu acho que eu passei Bem um ano Oito meses Só jogando de M4 Que foi até a época Que não tinha muito capacete Coleto no CF Tá ligado? E quando foi chegando aí A gente foi meio que Obrigando Foi meio que obrigado A utilizar a AK Foi quando A era da AK Todo mundo começou A utilizar a AK Mano Eu não tinha escolha Tá ligado? Eu tinha que botar a AK também E mano Foi a mesma coisa Eu não lembro Quando eu comecei a jogar de AK Era uma dificuldade Porque o Ricoh Era muito maior Em relação da M4 Mas mano Eu dei a cara lá Treinei Treinei E até que fui eu melhorei A história do Nick É muito engraçado O Nuka até hoje Ri quando eu conto Essa história Mano A história do meu Nick Era assim Eu falei a vocês Que eu jogava Combate de armas E eu tinha um colega lá Que o Nick dele Era Tritânios Tá ligado? E esse Nick dele Era inventado E eu achava muito massa O fato do Nick Ser inventado E eu botei na cabeça Ah mano Eu vou ter que inventar Um Nick pra mim Tá ligado? E mano Eu só sei que eu inventei Cryptoide Tretoide É só esse Nick Desse estilo Toda vez que eu falo Esse Nick Teve um dia que eu fui contar Essa história Pra Nuka Ele riu muito Com esse Nick Que eu inventei E cara Saiu o Strite E ficou Rapaziada Como vocês viram Aí velho Eu tenho minha história Em geral No CF Tá ligado? Se você ficou Com alguma dúvida Ou tem alguma dúvida Sobre mais coisas Que eu fiz Ou que eu não fiz No CF Ou sobre CF Deixa nos comentários Que eu Geralmente eu tento responder Quais são os comentários Nunca dá Porque são muitos Mas eu tento responder A maioria A galera sabe Diz Que eu tento responder E mano Eu queria por favor Pedir um favor Que vocês Curtissem minha página No Facebook Porque pra quem não sabe Minha página É meu segundo canal Se você não curte Minha página Você tá perdendo Muita coisa Eu posto vários prints Lá Eu faço as openlobs Da galera Por lá Tá ligado? Eu posto Vídeos zoando Mano Se você não curte Minha página Você tá perdendo Tá ligado? Então curte lá Se junta essa família Da Peixe no Facebook Tá aí na descrição E é nóis Deixa teu like Teu favorito Comenta o que você achou Falou rapaziada Obrigado por ter assistido Até agora Falou Fui E valeu Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma